Oi pessoal, meu nome é Carolina Cristofoletti, eu sou graduanda da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o direito penal sexual. Então vamos aqui hoje nessa aula falar um pouco sobre qual seria o objeto de estudo do direito penal sexual e de que tipo de condutas ele toma conta, né? Em primeiro lugar, eu queria estabelecer com vocês o que é o direito penal sexual. E eu trouxe pra vocês uma definição do autor alemão que me parece bastante ampla a fim de definir o que é o direito penal sexual. Ele fala que o direito penal sexual, ele trataria de regulamentar a vida sexual dentre os limites do direito e do costume a fim de impedir a sua utilização como objeto ou instrumento ao serviço da luxúria alheia e finalmente evitar que a excitação, o desenvolvimento e a satisfação dos impulsos sexuais possam ofender a honra sexual alheia. Então vamos estabelecer de uma maneira geral que o direito penal sexual, ele trata da regulação do comportamento sexual. E vamos aqui fazer um pouco um apanhado histórico sobre o direito penal sexual pra reconhecer que ele tem historicamente uma faceta muito grande de interlocução com a questão dos costumes, os crimes contra os costumes, a regulação da moral sexual. Porque o direito penal sexual, quando ele nasce, ele nasce muito intrínseco com essa questão dos delitos das carnes, com a questão do pecado, o pecado como fato típico realmente. Então o direito penal sexual, desde o seu surgimento, ele surgiu pra regular condutas como, por exemplo, o adultério, a prostituição, inclusive os atos sexuais praticados entre privados e num ambiente também privado, que é a questão da homossexualidade que já foi regulada também por diploma penal. Na verdade, ainda que a gente possa dizer que existe, assim, uma faceta moral muito intrínseca ao direito penal sexual, é importante a gente estabelecer que nem toda conduta sexual ela tem uma relevância moral, porque existem condutas sexuais que são moralmente indiferentes e que são também juridicamente indiferentes. Então nem tudo que é moral é crime. É o caso, por exemplo, do fetichismo, em que se trata da prática de atos sexuais com objetos. E basta a gente lembrar, por exemplo, do caso das bonecas sexuais, né? A prática de um ato sexual com uma boneca sexual não constitui crime pro direito penal brasileiro. Mas, apesar dessa constatação, é necessário a gente estabelecer qual é o limite de regulação moral que o direito penal tá tentando aqui estabelecer. Então a gente vai falar aqui do direito penal como mínimo ético, como tutela dos valores fundamentais éticos e sociais do sentimento e da ação, mas é importante que a gente não confunda que a culpa jurídica não é uma culpa ética. Então, ainda que a moral sexual tenha uma influência bastante grande na tipificação dos crimes sexuais, a gente não pode confundir isso pra fim de imputação. Então a culpa jurídica continua sendo uma coisa bastante apartada da culpa ética. E vamos falar um pouquinho agora, mais adiante, sobre essa questão da regulação moral e como que ela se aplica na lei penal brasileira, né? E eu vou aqui trazer pra vocês uma questão bastante interessante, prevista na lei de contravenções penais, que é a questão do ato de molestar alguém ou perturbar a tranquilidade por assim de um motivo reprovável. Porque o motivo sexual, ele foi considerado por muito tempo numa discussão jurisprudencial amplíssima com relação ao estupro de vulnerável como um motivo reprovável. Então, essa noção da moral sexual, da necessidade de você tutelar essas condutas desviantes, isso vai ter um reflexo na regulação das obscenidades, conforme a gente vai ver também mais adiante. E vamos fazer aqui um histórico de proteção à pessoa, como que isso vem caminhando junto com o direito penal sexual. Por quê? Porque boa parte dos crimes sexuais são crimes que ocorrem, em verdade, contra a pessoa. Isso é bastante interessante se a gente toma por conta a evolução histórica. Porque desde o direito medieval, o direito penal sexual no âmbito de proteção da pessoa, ele surge como tutela à honra. Então, a presunção era de que se você tem um crime que é contra a honra e alguém tenta violar a sua honra, você iria proteger com todos os meios que você tivesse a sua própria honra. E surge a questão da necessidade de você resistir ao ato sexual, da necessidade de violência. Isso, ainda que pareça uma coisa bastante inadequada, uma coisa bastante antiga, continua vigente no nosso Código Penal no crime de estupro. Por exemplo, o artigo 213 diz que para imputar um crime de estupro é necessário que haja a questão da violência, ou da coação. Isso é bastante interessante também porque no direito penal sexual atual a coisa não está mais assim. Porque a gente se deslocou desse enfoque de proteção à honra para dar lugar a um enfoque na autonomia da vítima, chamada liberdade sexual negativa, que ninguém é obrigado a tolerar um ato que não queira. E aí vem, por parte da doutrina, Feinberg a falar de padrão de evitabilidade razoável, princípio da ofensividade, a fim de que a própria tipificação penal não se restrinja a criminalizar meros de sabores morais, para que ela não se estenda para além do que seria juridicamente necessário como tutela de direito penal. E vamos estabelecer aqui conceitos chaves para a gente entender o direito penal sexual, que seria o ato sexual e a vontade. O ato sexual, conforme a gente vai ver mais adiante, ele tem duas esferas, objetiva e subjetiva, e a questão da vontade, que se trata da construção racional das expectativas. É bastante intrigante para discutir os estados de erro e bastante invoga também na discussão atual com a reforma do Código Penal Alemão, que coloca na tipificação dos crimes sexuais a questão do não é não. E, por parte da doutrina, isso foi bastante questionado, porque se começou a perguntar se o não é não, então o sim seria sim. Isso é uma simplificação bastante incorreta do direito penal sexual, que depende, em última instância, de uma análise bastante concreta do caso concreto, a fim de a gente poder delimitar qual tipo de conduta que ocorreu naquele caso. Pontos controvertidos de direito penal sexual de uma maneira geral. Vamos estabelecer aqui que o direito penal sexual não regula somente atos direcionados a genitárias. É possível que, por exemplo, um ato libidinoso seja praticado contra outras partes do corpo, por exemplo, a boca, o seio, pernas. Outra coisa bastante importante é que atos neutros não se tornam sexual pela percepção do agressor. Então, por exemplo, o fato de você fazer massagem nos pés de outra pessoa, ainda que você tenha como interpretação desse ato alguma finalidade sexual ou libidinosa, não torna, per se, o ato como um ato sexual para fins jurídicos de imputação. Outra coisa bastante importante é que o direito penal sexual, assim como o direito penal, de uma maneira geral, ele age sobre bens jurídicos. Então, é necessário que a gente tenha um padrão de ofensividade mínima, a fim de evitar também que, por via anexa, se comece a imputar meros de sabores morais como crimes. Problemas específicos do direito penal brasileiro. O primeiro problema é o problema do pacotão. No caso, os atos com contato e os atos sem contato estão inclusos numa mesma categoria, o que gera aquele problema da proporcionalidade. Será que é proporcional que um mero beijo lascivo esteja imputado junto com a própria conjunção carnal? Então, gera esse tipo de questionamento. Outra coisa bastante importante para a gente falar aqui é que a questão da graduação dos atos sexuais para fins de imputação penal, eles nada têm a ver com a discussão do atentado violento ao pudor. Isso porque, ainda que se tenha muita gente que ainda diga que o ato violento ao pudor seria uma espécie de condição mais leve do estupro, na verdade, isso não tem nada a ver. Porque o que ocorre na legislação anterior é que o atentado violento ao pudor, ele se aplicava para homens e mulheres, enquanto o estupro era um crime destinado somente quando as vítimas eram mulheres. Outra questão, o ato obsceno é diferente do ato sexual. E essa é uma discussão bastante interessante porque essa diferença de classificação aparece justamente nos crimes contra adultos. Nos crimes praticados contra menores de 14 anos, há uma tendência bastante marcante de se considerar que também o ato obsceno que seria praticado contra adultos seria um ato sexual quando no contexto de uma vítima menor de 14 anos. E, geralmente, o ato obsceno envolve uma ofensa meramente moral e, geralmente, também sem contato. E também é muito raro que a configuração dele dependa da existência da vítima, o que é diferente do ato sexual, que ele viola, em certa maneira, quando tem relevância jurídica, a autonomia sexual da vítima, depende, portanto, de uma vítima e depende da existência de um contato sexual. Para terminar a aula, vamos falar um pouquinho aqui sobre o bem jurídico, a extensão da proteção. O bem jurídico tutelado pelo direito penal sexual é a liberdade sexual. Vamos lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro está cancelado para os menores de 14 anos. Ela está mitigada para os maiores de 14 anos e menores de 18 anos. E ela é livre para os maiores de 18 anos, que podem consentir na prática de atos sexuais sem a intervenção do Estado, somente em casos graves, como a gente vai ver nas próximas aulas. Uma crítica que eu queria fazer com vocês é que, apesar do título 6 do Código Penal estabelecer que esses crimes sexuais seriam crimes contra a dignidade sexual, isso tem sido apontado como uma classificação imprópria. Porque, na verdade, a vítima não se torna indigna após o ato sexual. Então, existe uma crítica doutrinária para falar de outros bens jurídicos, como, por exemplo, a autonomia sexual ou a liberdade sexual da vítima. E, por último, a questão da moral sexual também como o bem jurídico protegido. E, por hoje é só, até a próxima aula.